Olá, bom dia. É com muita alegria que iniciamos mais uma sessão no dia de hoje. Quero cumprimentar as nossas deputadas, nossos deputados e cumprimento todos os catarinenses. Sobre a proteção de Deus, é claro, aberta a presente sessão. Eu convido o nosso colega, deputado Silvio Drevich, para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 67ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Realizado no dia 21 de julho de 2021. Presidência, deputados Nilson Berlanda e Kennedy Nunes. Secretarias, deputado Ricardo Alba, às 14 horas do dia 21 do mês de julho de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina. Reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos e convidou o senhor deputado Kennedy Nunes, segundo vice-presidente, para proceder à leitura da data da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações, fizeram uso da palavra os senhores deputados, sargento Lima, Ivan Nats e Maurício de Larque. Grande expediente, não houve uso do horário destinado aos partidos políticos. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até as 16 horas, e, reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no horário da ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais e zaradas aos projetos de lei 338.373.426.2019, e 94.112.151.174.196.232.233.2021. Foram aprovados os pedidos de informação nº 531 a 540.2021. As moções nº 559 a 563.2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos nº 1.294 a 1.318.2021, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 1.603 a 1.625 e 1.630 de 2021. E, explicações pessoais, fizeram uso da palavra os senhores deputados Felipe Estevam e Silvio Drevec. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quinta-feira, no horário regimental, para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Silvio Drevec. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo nº 106 do Regimento Interno, dou por aprovada a devida ata. Solicito a assessoria que proceda à distribuição de expedientes. Entraremos em breves comunicações. Eu pergunto se algum deputado gostaria de fazer o uso da palavra. Não havendo nenhum deputado, passaremos, então, o horário destinado aos partidos políticos. E o primeiro bloco do dia é o bloco PSD-PSC, por nove minutos. Partidos Trabalhadores, seis minutos. Bloco MDB, Partido Novo, por quinze minutos. Bloco PSL, Partido Liberal, por quinze minutos. Bloco PDT, PSDB, republicano, sete minutos e trinta segundos. Bloco PP, PSB, por sete minutos e trinta segundos. Não havendo, então, interessados no horário destinado a partidos políticos, passaremos à ordem do dia. Faremos o pedido de informação. Pedido de informação nº 541. O autor, deputado José Lopes, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil, informações acerca do pedido de aposentadoria do servidor Adriano da Luz. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Moção nº 564, deputado Roney Weber, manifestando o apelo ao presidente do DENITO pelo início imediato das obras no entroncamento da rodovia BR-158 e 282, no município de Cunha-Porã. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Moção 565, deputado Volney Weber, manifestando o apelo ao presidente da Selesc, pela substituição de um posse na rua do deputado Walter Gomes, 337, em Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Moção nº 566, deputado Volney Weber, manifestando o apelo ao presidente da CASAM, pelo atendimento à solicitação do fechamento de um buraco que está aberto há quatro meses, na rua Cônego, Serpa. Na calçada do clube Avante e o bairro Santo Antônio, no município de Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Moção 567, deputado Marcio Machado, apelando ao diretor-geral e ao superintendente regional do DENIT, pela instalação de lombadas eletrônicas ou redutores de velocidade na BR-282, estrevo o acesso ao município de Otacílio Costa. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção nº 568, deputado Felipe Estevam, apelando ao diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que autorize o aumento da quantidade de insumo energético disponibilizado para o Estado. Aprovado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Moção nº 569, deputado Moacir Sopels, cumprimentando o presidente da FEAGRO, FECOAGRO, pela passagem dos 46 anos da fundação da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Moção nº 570, deputado Maurício Scudilac, apelando à superintendente do DENIT pela colocação de iluminação dos trevos da BR-282 no município de Xancherê e nos acessos ao Parque da FEME e à Trucã. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 1.319 a 1.333. Também esta presidência comunica que encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações nº 1.626 a 1.629 e 1.631 a 1.634. Passaremos, então, agora, a explicações pessoais. E, da mesma forma, eu pergunto aos deputados se alguém gostaria de fazer uso da palavra nesse período de explicações pessoais. Não havendo, então, nenhum deputado que fará uso da palavra, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca a outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. Está encerrada a sessão.